Música Fala, raposa da beleza? Bom, vem aqui e serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no meio de uma série de Pixelmonzinho 1.0.3 né E bom galerinha, hoje pode ser o último episódio da série aqui pra vocês, beleza? Porque mano, eu tô sentindo que vocês não estão tão interessados nessa série de Pixelmonzinho 1.0.3 Eu não sei porque, não sei se tipo assim, a série parou, se vocês pararam, a gente tem interesse na série Ou se o YouTube tá ruim, mas eu sempre acho que sou eu, tá ligado? Então eu sempre tenho que procurar alguma coisa que vocês estejam interessados em assistir, tá ligado? Então velho, pelo que eu tô vendo, a galera não tá curtindo tanto a série, entendeu? Mas se você gosta mano, e tipo assim, se você gosta ou o YouTube não tá te mandando os vídeos Deixa o like aí no vídeo agora, pra mim saber que mano, vocês querem que a série continue, tá ligado? Que mano, se você bater uma meta legal de like, se você pegar 10 mil likes nesse vídeo hoje, velho Eu continuo com a série, demora? Então mano, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo aí mano, pra série continuar, beleza mano? Porque eu sei lá, eu tô vendo que tem muita gente que perdeu o interesse nessa série aqui Então eu tô ficando bastante triste, entendeu? Mas tipo assim, tem muito YouTuber, digamos assim, que sempre fala Ah, o YouTube tá bugado Cara, eu sempre falo assim, tipo assim Ah, a série tava dando certo antes, agora não tá dando certo mais É porque eu tô errando em alguma coisa, tá ligado? E eu tô fazendo alguma coisa que está errado E por isso que meus inscritos não estão curtindo, entendeu? Então velho, é isso mano Sempre tem que achar que a culpa é sua, não do YouTube, tá ligado? YouTube não dá nada a ver, mano Então beleza, bom, vamos lá, o que eu quero fazer hoje, velho? Eu quero derrotar esses dois só com o meu Greninja, mano É o meu objetivo principal, velho, vamos Ó, eu sei que o Izinho eu consigo matar ele fácil com todos os meus pokémons, ó Eu consigo matar com todos os meus pokémons, só com um golpe, só com um golpe, ó Só com um golpe, todos Até o lendário, até o lendário, ó Mano, eu virei o Greninja Eu me transformei no Greninja, mano, ele é muito forte Olha isso, ele derrotou todos os pokémons do Izinho com um golpe Agora, sem ir lá e errar lá, eu quero derrotar os do Peck, mano Isso é um pouquinho mais complicado, tá ligado? Então deixa eu dar um Excensory Quase matou, ó Isso que é o Duro, ele não mata em um hit os do Peck, ó Beleza, agora um Suicune Um Suicune, se eu meter um Excensory Tirou um hitzinho Beleza, não matou, beleza Beleza Beleza, o Duro vai ser aquele Kaiogre, mano O Duro vai ser aquele Kaiogre Sério, vai ser aquele Kaiogre muito Olha aqui, ó, agora Agora que começa a ficar... Ai Boa Vai Boa, erra Errou Errou, 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 errou Errou, beleza Agora a gente consegue Agora a gente consegue, beleza Beleza, é Excensory Não, 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 não Beleza, aguenta Aguenta, Greninja Aguenta, Greninja Aguenta, Greninja Aguenta, amigão Aguenta, aguenta Aguenta, aguenta Aguenta, 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 aguenta Aguenta Meu Deus, ele matou, ele matou os dois Meu Deus, ele matou os dois Meu Deus, o meu Greninja é um gênio O meu Greninja é um deus, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ele conseguiu matar os dois times Ele matou os dois times Ele é o deus pokémon, sério Ele é o deus pokémon, não tem como não Não tem como não Não tem como, não tem Não tem, não tem É impossível, mano, é impossível O meu Greninja é muito forte Meu Deus do céu, velho, meu Deus Não tem como não, velho Misericórdia, eu fiquei muito feliz agora Eu achei que ele não ia conseguir, tio Nossa, ele deu um cacete Nas duas equipes, mano Meu Deus, mano Eu já era fã do Greninja Agora sou muito mais fã ainda, mano Ele conseguiu levar dois times, mano E tinha dois lendários em cada equipe Eu acho que só tinha um do izinho Tinha um enteio, né Eu acho que só tinha um do izinho Mas, mano, meu Deus Como assim, tá ligado? Como assim ele conseguiu levar todo mundo, mano? Cê é louco, cachoeira Cê é maluco Cê é maluco Meu Deus do céu Aí, beleza Vamos vir aqui, então Colocar as plaquinhas de hoje, né, galera? Vamos vir aqui, ó Fazer uma crafting table pra nós Aqui, ó Safadona Safadona Beleza Vamos vir aqui, ó E fazer umas praquinhas, ó Umas praquinhas E vamos aqui pros de hoje, né, galera? Pros de hoje Que não pode faltar, né, velho? Já tem terrinha aqui, beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Abrir os vídeos de ontem, né? Que eu vejo a galera que mais apoia aí, tá ligado? Eu vejo a galera que mais apoia Mas o vídeo de ontem foi muito ruim, velho Meu Deus do céu, velho O de Pixelmon, ele foi muito ruim Foi muito ruim mesmo, velho Tipo, sei lá Mas tudo bem, né, acontece Vamos lá Gilson Bonfim é o primeiro Gilson Bonfim Beleza Um salve pra você aí, meu querido Tamo Opa, coloquei errado Coloquei a praquinha errado Não pode colocar errado, não Isso daí não se faz Isso daí não se faz É Vamos lá Próximo aqui é o Senhor Michael Um salve pra você aí Senhor Michael E beleza E o último aqui é o Kurama Uzumaki Kurama Uzumaki Beleza Um salve pra vocês aí, meus queridos Mano, olha o tanto de plaquinha que a gente já colocou nessa série Misericórdia, hein Tio Meu Deus do céu Ah, beleza Agora, galera Eu vou ali programar o terceiro O terceiro treinador lendário E vocês vão ver quem vai ser, velho Então, ó Dá, ó Ó, como eu tô falando aqui Coloque aí nos comentários Qual youtuber você acha que vai ser o terceiro treinador lendário Então, coloca aí O que eu tô esperando vocês colocarem Pra mim lá colocar Demorou, galera? Então, coloque aí E eu já volto Bom, galerinha Eu já coloquei o youtuber lá, mano Então agora eu quero ver quem acertou aí embaixo Quem acertou Eu vou, mano Deixar um Eu vou responder aí nos comentários Beleza? Então, vamos lá 3, 2, 1 E... Não podia faltar, né, galerinha Já que o Pecton aqui Tem que colocar o Mike também, né Pra fazer o Taser Craft aqui de vez, né, galerinha Então, velho Vamos lá O Mike Eu coloquei ele totalmente com pokémons do tipo grama, velho Sim, do tipo grama Então, velho Eu acho que o meu Greninja Ele não vai ser tão útil nessa batalha Vamos ver quantos ele consegue levar, beleza? Acho que não Olha Greninja contra Sceptile Quem já viu essa batalha sabe, hein Quem já viu essa batalha... Nossa 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 No anime não foi tão fácil assim, não, velho Beleza, agora é um célebre, né Beleza Vai, ataca Beleza Epsensório Beleza, tomou Ok Tomou de novo Será que ele vai conseguir... Ai, agora deu hit, hein Hum, agora machucou, hein Ai, agora machucou pesado Beleza Levou mais um, beleza Vamos ver se ele consegue levar mais um... Foi... Ai Droga, velho Droga O duro que é super efetivo, né, mano Os pokémons do tipo grama são muito efetivos com o tipo água, velho Ai Nossa, agora tem um Serpere já Meu Deus Trash Trash Ai Ganhei, 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 ganhei Ganhei, ganhei, ganhei Peguei, peguei, peguei Beleza, ganhei, ganhei Ufa Nossa, achei que eu ia perder pro momento, mano Pokémon do tipo grama é muito forte quando é tipo água, mano Cê é louco E eu coloquei eles mó fortão, tá ligado Ele tava mais forte que os do pack, mano Cê é louco, tio Mas beleza A gente conseguiu uma Park Ball E aqui uma Insect Bad Que vai vir aqui, ó Vai ficar aqui do nosso ladinho Que é a nossa terceira insigna aqui da série, né, galerinha E, mano Falta pouco, mano Acho que falta, acho que umas quatro insignas Pra gente completar todos os treinadores lendários, ó Então, deixa aí nos comentários, galera Qual, tipo assim Qual youtuber você quer que eu coloque, mano Pra ser o próximo treinador Se você quer que ele seja do tipo elétrico Qual o time você quer que seja E qual youtuber, tá ligado? Beleza? Então, mano, deixa aí nos comentários Ah, sei lá Quero colocar Deixa eu pensar no youtuber Não sei Tem que ser o youtuber de Minecraft, né, cara Sei lá Colocar o Phantom O Aender Sei lá Algum youtuber que você goste, tá ligado? Deixa eu pegar só um exemplo Ah, coloca o Phantom de treinador elétrico, tá ligado? E o que ele vai dropar Deixa aí nos comentários Eu quero ver se a galera vai, tipo Fazer uns treinadores bacanas pra gente Demorou, galerinha? E, mano, lembrando que eu não tenho treta com nenhum youtuber Então, mano, pode comentar qual vocês quiserem, tá ligado? Tipo, a galera acha que Ah, não sei o que Não tem que ser do conteúdo youtuber, não, cara Eu gosto de todo mundo, tá ligado? Eu sou mó suave Eu sei, tem lógico que alguns que a gente não troca ideia, entendeu? Mas, mano, eu sou muito de boa pra esses bagulhos Meu Deus do céu Vamos tentar derrotar ele de novo Ver se a gente consegue, mano Beleza Você tá... Nossa, você tá... Você tá fraquinho, mano No anime você era mais forte, hein, filhão Beleza, agora ele já vai vir com um célebre pra cima de nós, hein Ele vai vir com um célebre, já é muito efetivo Ah, morri Morri Não, não morri, não Não morri, não Opa, vai Vai, eu comprei você, Greninja Vai, Greninja Não, Greninja, não vai Não morra Não morra Boa Boa, 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 boa Ai, matou Tá, eu vou colocar outro pokémon Taca pedra, não taca pedra Taca pedra Lógico que ele tá com a pedra Lógico que ele tá com a pedra Vai, Charizard Mega evolui pra derrotar essa Megane Boa Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Ai, não Ó, matou, matou, matou Não, 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 não Beleza, boa, Charizard Beleza, mais um Ember Ai, boa Deixa eu Burned Deixa eu Burned Ai, matou Maldita Beleza Aí, eu coloco um pokémon de água ainda, tá ligado Contra o pokémon de grama, é maior efetivo, tá ligado Eu sou muito Olha, matou Ganha, 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 ganha Beleza, não dá pra gente Tipo, ganhar o prêmio mais de uma vez por dia Senão fica muito apelão também, né, galerinha? Mas, bom, meus amores Eu espero que vocês tenham curtido aí Se curtiu, mano, você já sabe Você deixa o like por aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Não esquece de se inscrever no canal também Porque é muito importante, beleza? E você ativar o sininho do lado Pra você não perder nenhum vídeo Que tem aqui no canal Todos os dias temos três vídeos Todos os dias aqui no canal Demorou, galera? Então, é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me segue lá também Que é muito importante E é nóis, galerinha Um beijo pra vocês Nos vemos amanhã Valeu, falou E...